e assim, me desculpa mas mal entendido mal entendido não isso aí é é o é a intervenção do Pix, Vitor Martins na vida normal caiu o Pix na conta da Haas antes do Mick Schumacher reclamar no rádio e a Haas falou, não, não não foi bem assim um foi pro lado, outro foi junto foi ridículo e só pra não deixar passar você falou sobre o Mick Schumacher ficar mais preocupado com a corrida do Vettel do que a dele, foi um resultado importante Mick Schumacher está na frente do George Russell no campeonato por causa dessa ultrapassagem aí exato e o nosso Mazepin está na frente do Nicholas Latif, a que ponto chegamos Evelyn, sobre Schumacher e Mazepin, sobre a Haas que é bom lembrar que na prova passada a Haas ordenou uma troca de posições entre o Mazepin e o Schumacher por Mazepin terminar na frente do Schumacher agora não havia condição né porque tem chance de ultrapassagem a pista mas desde o começo desde a história do assédio no ano passado a Haas se preocupou em passar a mão na cabeça desse cara e a Fórmula 1 não pune da forma correta como tem de punir não tem olhos de lince pra olhar pra esse rapaz é verdade e a Fórmula 1 também não fez nada né assim só olha a gente vai ficar de olho papapá mas nada mais nada foi feito desde então né na verdade tá ali o rapaz continua no grid continua fazendo barbeiragens aí como o Gaja citou né de atrapalhar líderes atrapalhar voltas rápidas dos colegas ter esse tipo de atitude assim né mais desleal digamos assim nas corridas e ter a condescendência tanto da Fórmula 1 quanto da Haas da Haas até entendo né assim não concordo mas a gente vai né o cara é o Pix né caiu lá os 40 milhões e é isso então o Gunter Steiner vai tentar blindar o máximo que ele conseguir e é o que vai acontecer E aí